Fala, meu querido, tudo bem? Bom dia. Desculpa a minha voz, tá? Deu um pouquinho rouco. A gente lançou o nosso robô ontem, cara. E a gente tá numa correria danada. E assim, a gente tá dormindo, né? Muito tarde, né? Por quê? Já foi sem unidades, sem chave de cereal do robô vendido ontem, né? Graças a Deus. Então, o que que acontece? Eu e meus sócios, a gente viu a dificuldade imensa das pessoas ingressarem no mercado financeiro, certo? E o que que a gente fez? A gente criou um robô praticamente automático. Ele trabalha, né? Ele não tem API. O que que é API? API é quando conecta junto com a Ikeopt. Então, isso se chama robô fraudulento. Esses robôs, eles são todos bloqueados da Ike, certo? Então, o que que acontece? Nós tivemos uma super sacada de colocar funções dentro do robô, respeitando o padrão da Ike e trazendo mais assertividade pro robô. E a gente testou isso por uns oito meses e a gente vê que batia uma assertividade de 95%. Então, nós adicionamos, pra poder complementar, pra poder fazer com que o robô, ele seja um robô muito mais assertivo, colocamos também a função de book de oferta. Book de oferta, por quê? Ele fica conectado nos principais sites onde os maiores players do mercado fazem seus investimentos. Ou seja, ele acompanha todo o gerenciamento do mercado, do mundo. Ou seja, o que que acontece? Se o mercado hoje tá favorável, se estiver desfavorável, se o mercado hoje tá comprando muito forte, vendendo muito forte, ele trabalha dando mais assertividade pra gente, certo? Pronto. Então, o que que a gente fez? A gente conseguiu ali, só dessas pequenas opções, trazer um robô muito mais assertivo. Tanto pra mim, que eu não entendo nada do mercado financeiro, certo? Então, porque 99% da população não entende nada do mercado financeiro. Pensa que, ah, vai ter que investir muito, tem que gastar muito dinheiro. Não. Nada disso. Olha, tem cliente nosso que comprou robô, tá fazendo entrada de 3 reais e deixou robô trabalhar 24 horas. O único investimento que ele fez, ele comprou um computador com Windows 10 e botou o robô pra rodar 24 horas. Então, ele tá tendo muita assertividade. Então, voltando no assunto. Nós temos também, no nosso time, um dos melhores trades do Brasil. Décimo trade do Brasil. Do ranking. Do Brasil. E nós trazemos toda a estrutura de conhecimento, toda a estrutura de treinamento, de gerenciamento, pra usar a nossa ferramenta. Entendeu? Então, nesse site que eu te mandei aí, que é o bit.ly barra TixiBootTrader, você vai ver o nosso site explicando toda a estrutura do nosso robô, dúvidas, perguntas. Nós oferecemos 15 bônus pra você adquirir o nosso robô. Ou seja, tá, assim, sensacional tudo que tá acontecendo. Então, a gente trouxe uma... Até desculpa aí pelo áudio demorado. Mas nós trouxemos, sim, uma coisa diferenciada pro Brasil. Entendeu? Então, o nosso robô, ele tem esse diferencial. Por isso que eu mandei esse áudio grande pra você, mas que você vai entender como que funciona todo o mecanismo. Entendeu? Entra nesse site pra você ver. Como que é esse robô? Sensacional. Com o robô, que o robô, ele é um custo baixo. Entendeu? Investimento na tua banca, você pode começar com 60 reais. Entendeu? Isso é interessante pra você. E tanto pra mim também, que eu sou leigo no assunto. Entendeu? Hoje eu tô um pouco mais de comento esclarecido porque a gente convive com os sócios, né? E os sócios deixam a gente na linha. Mas, operar no mercado, por que a vela tá subindo, por que a vela tá baixando, nada disso. Mas hoje nós temos um bom gerenciamento, que é o robô. E treinamento, né? Que é bom que isso abre também o seu aprendizado. Ele se conecta, o robô, ele se conecta na sua conta da IKEA, certo? Ele se conecta na sua conta da IKEA. A senha é sua, fica no seu computador. Entendeu? Nós não temos acesso à senha. Tá entendendo? Você pode até criar uma conta da sua esposa, né? Uma outra conta indiferente. E você pode também usar a conta de treinamento pra você poder entender como é que funciona toda a questão do robô. Entendeu? E depois você já começa a poder usar a sua conta real. A partir de todo o treinamento que nós vamos oferecer pra você dentro do robô. Entendeu? Fala, meu querido. Tudo bem? Bom dia. Desculpa a minha voz, tá? Deu um pouquinho rouco. A gente lançou o nosso robô ontem, cara. E a gente tá numa correria danada. E assim, a gente tá dormindo, né? Muito tarde, né? Por quê? Já foi sem unidades, sem chave de cereal do robô vendido ontem, né? Graças a Deus. Então, o que que acontece? Eu e meus sócios, a gente viu a dificuldade imensa das pessoas ingressarem no mercado financeiro, certo? E o que que a gente fez? A gente criou um robô praticamente automático. Ele trabalha, né? Ele não tem API. O que que é API? API é quando conecta junto com a Ike Optic. Então, isso se chama robô fraudulento. Esses robôs, eles são todos bloqueados da Ike, certo? Então, o que que acontece? Nós tivemos uma super sacada de colocar funções dentro do robô, respeitando o padrão da Ike e trazendo mais assertividade pro robô. E a gente testou isso por uns oito meses e a gente vê que batia uma assertividade de 95%. Então, nós adicionamos pra poder complementar, pra poder fazer com que o robô, ele seja um robô muito mais...